O produtor rural de Boa Vista ganha destaque graças a incentivos da Prefeitura. Há dois anos, Francisco Borges, de 49 anos, resolveu entrar no ramo da agricultura no estado de Roraima, natural do Maranhão. Desde criança, teve conhecimento de plantio, colheita e como cuidar da própria terra. Em 2020, viu no solo do lavrado roraimense uma nova oportunidade e o início de trabalho como apicultor. Desde que conquistou 15 hectares de terra na região do Murupu, zona rural de Boa Vista, seu Francisco vem trabalhando nela com a produção de mel, além da plantação de feijão, hortaliças, goiaba, limão, açaí e banana. E agora conta com 1 hectare de milho através do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio. Abre aspas, há dois anos trabalho com apicultura. Até agora, coletei em média meia tonelada de mel de abelha italiana. Um trabalho que é satisfatório aqui nessa terra. E agora tem uma área que estou plantando milho com o incentivo da Prefeitura, pelo Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio. Fecha aspas, disse o produtor. Durante o maior evento do estado de Roraima, a AgroBV 2022, seu Francisco teve um estande para vender o carro-chefe de sua propriedade, chamado de Agromel. Em dois dias, ele arrecadou o valor para comprar a primeira ajudante no campo, uma motocultivadora, uma máquina que vai ajudar no seu plantio. É isso aí, mais um produtor que ganha destaque graças aos incentivos da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Com imagem de Carlos Moura, Raíndra Siqueira, de volta aos estúdios do Hora da Verdade, Roraima. Com imagem de Carlos Moura, Raíndra Siqueira.